Bem, agora eu vou fazer com assado. Deixa eu ver, acho que assim fica melhor, né? Cotovelo, um, dois, três, sai em cabeça. Então vai ter o pé, ó, cabeça. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acho que não precisa fazer, né? De novo, de costas não, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Baixe, ó, cabeça e saia. Aí vai entrar. Ticatá, ticatá, ticatá. Olha pra frente. E ticatá, ticatá. Com a música. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ticatá, ticatá, ticatá. Ticatá, ticatá. Ticatá, ticatá. Tararará, ticatá. É pra fazer de copse. Amanhã, hein? Um, dois, quatro, cinco, seis, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez.